Pessoal, nesse momento tão difícil, o Brasil está contando com os caminhoneiros, que pode contar com o apoio da maior rede de postos do Brasil, que são postos Petrobras. Eles estão dando 10% de bônus o diesel no cartão caminhoneiro. Quer um exemplo? Vai lá, abastece 100 litros e ganhe mais 10 litros. Ou seja, fica com 110 litros para poder rodar na próxima viagem. Como faço isso? Como que faço? Baixo o aplicativo, cartão caminhoneiro e carrega o cartão. Aí é só abastecer e pronto. Você ganha 10% de bônus no diesel para o próximo abastecimento. É isso aí, galera!